Bom, agora não é palhaçada. Você sabe que você sempre me vem aqui na rede dublando. Mal eu apareço assim pra conversar. E hoje eu resolvi fazer esse vídeo pra pedir pra vocês colocarem nos comentários uns áudios legais pra dublagem que eu tô procurando. E pra gente conversar um pouquinho. Só pra eu interagir um pouco com vocês. Vou dar um beijo pra quem tá me seguindo. Pra quem curte os meus vídeos malucos. É isso, gente. Coloquem aí nos comentários uns áudios pra eu conseguir procurar lá na lupinha. E encontrar umas dublagens bem legais, tá? Sejam criativos. Um beijo.